A verdade é que algumas pessoas vivem correndo atrás do tempo, mas só parecem que o alcançam quando morrem, infartadas ou algo assim. Para alguns o tempo demora a passar, ficam ansiosos como o futuro e se esquecem de viver o presente, que aliás é o único tempo que faz sentido. Tempo todo mundo tem e é igual para todos. Ninguém tem menos que 24 horas por dia, a diferença é que cada um faz seu tempo. É preciso saber aproveitar cada momento. Um dia, John Lennon disse A vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos para o futuro. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Obrigado.